Eu sei, eu sei, tá tudo muito caro ultimamente, mas eu tenho uma surpresa absurda, que é a loja do jogador. PCs potentes, maravilhosos e com o menor preço do Brasil. Além de ter toda a assistência, garantia e qualidade. Lembrando que entregamos em todo o território nacional. Então para de perder tempo e acessa o link na descrição. Loja do jogador, a melhor loja gamer do Brasil. Pling! Olá, galera do meu canal Atracuridade, aqui é o Paulo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é o seguinte, queria introduzir esse vídeo aqui de uma forma um pouco diferente dos outros. Infelizmente eu gravei um episódio completo de Castlevania Symphony of the Night, só que a minha narração não ficou. Então eu resolvi deixar as melhores partes do meu vídeo aqui para vocês verem. Então tem a batalha contra nós mesmos aqui. Eu dei uma explorada no reino ali, foi mais na região da meiota ali. E para as regiões de cima, da parte esquerda e um pouco da parte direita. Então as coisas principais aí é que eu enfrentei o Alucard, que foi eu mesmo. Depois eu enfrentei a morte, inclusive eu estou decepcionadíssimo com a morte, eu achei que a morte foi muito fácil. E depois eu enfrentei um boss, que aí sim deu um certo trabalho. E aí, de fato foi bem difícil derrotar ele. Eu vou deixar as batalhas aí para vocês assistirem. E aí depois eu volto com a narração normal do que seria o episódio anterior, mas acabou virando tudo uma coisa só. Então só para não perder esse vídeo aqui e essas batalhas que são ultra importantes, pelo menos eu não perco essas coisas aí e está salvo para vocês assistirem, beleza? Então fica aí com as batalhas e daqui a pouco eu volto aí com a narração de fato do que seria o próximo episódio. Mas que no caso vai ficar para esse aqui mesmo, beleza? Então curtam aí as lutas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 Agora minha fumaça dá dano, fi Dá um dano nervoso Inclusive até hoje eu não entendi Pra que que serve essa mão aí que eu peguei Tipo, eu sei que é uma habilidade, mas... Esquisita, né? Tá, então eu te venho pra cá Ah, aqui eu não preciso... Aqui eu vou de fumaça, fi Que eu tô tranquilo Ai, que beleza Eita, papai Cara, fumaça é a melhor transformação que tem, velho Aliás, a do lobo, eu nem sei por que que a do lobo existe Ninguém gosta da do lobo Quer dizer, pelo menos aparentemente, né? Eu não sei se a bicha morreu Acho que não Vou virar fumaça e dar dano Ah, é Foi de base Foi de base, minha querida Isso aqui é a pedrinha, né? Já vou tacando pra lá e pra cá Karma coin Esse Karma coin eu não usei até agora Nem sei pra que que serve Resist Thunder Eu usei bastante o Resist Thunder no... No vídeo passado Que, no caso, virou a introdução desse vídeo aqui Contra aquele boss E... Ou aquele Anubis lá, né? Inclusive, parece... Não sei se é o boss mais forte do jogo Mas aquele ali foi... Nossa, mano Aquele ali deu muito trabalho Muito HP Que bicho tanque do caramba Tanque e danudo, né? Pra variar Elixir Library card Beleza Bom, dessa região Parece que já foi tudo, né? Acredito que sim Eu podia usar o Library card agora Pra voltar lá pra livraria Já ganhar um tempinho Poderia Mas... Não vou fazer que eu não quero voltar pra livraria agora Mas eu tô pensando A hora que eu vou... A hora que eu vou meio que voltar pra livraria, né? Tipo assim O que que eu tenho que comprar lá? Eu sei que eu já tô com uma grana violenta Deixa eu ver quanto de dinheiro eu tô Doze mil Eu sei que eu tenho coisa pra vender lá Muita coisa pra vender Então... Talvez aí Quando a gente tiver pra zerar Eu vou lá Compro tudo que tiver pra comprar E já era Beleza Então agora é só subir Vai ter as bisca aqui, né? Ah, não sei o que Piriri pororó Eu vou cair fora Aqui de bisca eu tô de boa Nossa, a minha espada matou a bisca ali, véi Cê é louco Eu não gosto muito da pedrinha, não Beleza O morcego me droppou poção As ideias do jogo Sai pra lá, bruxinha Sai pra lá Eu vou só no muok aqui, ó Só no muok Fazer com tacando o gato Inclusive gato é o que teremos, né? Na nossa querida DLC Teremos um belo gatinho Ok Faltou explorar a parte esquerda Exatamente Então é agora que É aqui que nós iremos Ou não, né? Power of Siri Inclusive esse aí Com essa foto do Do Drácula, né? Eu Eu peguei um poder também Do Do Com essa fotinha do Drácula aí Provavelmente eu vou usar contra o Drácula Ou contra algum chefe aí Muito difícil Bom, aqui já foi tudo Ali embaixo também já foi tudo Eu vou seguir agora pra Eu tenho como chegar lá mais rápido? Tenho É Eu vou usar o TP Eita, pelo que é isso? Graps Olha lá o que é isso Cornwheat Tá Então eu vou usar o TP ali E a gente vai se aproximar mais Dali da região Que eu quero ir Parte da direita Direita em cima, né? Não Não é aqui que eu quero vir Eu tô curioso Pra saber como é que eu vou fazer Pra fazer Pra ir pra última batalha, tá ligado? Isso aí eu tô curioso demais Tô no meio Ah, aqui seria bom Pra já Pra já Explorar uma parte que tem aqui Mas não Eu vou continuar Indo pro outro lado Aqui Ah, aqui, ó É aqui onde eu queria vir Aqui é full Full signo reto É isso? É Meu celular me avisando Que a bateria está acabando Ah, meu celular é muito prestativo Não é mesmo? Aí Perfeito Cara, eu fiquei de cara com uma coisa Eu fiquei besta com uma coisa, né? Ah Jogando esse jogo aqui Tem armas que tem Poderes especiais, né? E Nós teremos Poderes especiais Na DLC também, velho Nossa, vocês não vão acreditar, velho Quando você Quando você exerce Vocês vão ficar doidos, mano Eu achei Eu achei que foi uma ideia Incrível Com o que eles tiveram Uma ideia Incrível Essa DLC vai ser a melhor DLC de todas Não tem como Tá, deixa eu ver aqui Aqui eu já Investiguei Até certo ponto Mas eu não 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 preenchi muito aqui, né? Então vamos dar uma olhada No que restou Aquele ali Verde Perigoso Pô, velho Eu não sei se eu continuo aqui Se eu volto ali Eu tô achando que eu vou longe aqui, hein? Se eu continuar seguindo reto Eu acho que eu vou longe, hein? Essa parte eu nem lembro do jogo Vou salvar aqui 683 de HP, mano Meu Deus Não lembrava que eu tinha tanto HP assim Deixa eu ver uma coisa Hum, fiz merda Lá onde eu tava Tinha uma sala Do lado do save E eu não fui nessa sala Ah, que se dane, velho Eu nem sei se eu perdi alguma coisa Naquela sala ali Mas vai ficar Vai ficar por lá, meu Ah, não, velho Fire Boomerang Eita Boomerang de fogo, filho Brinca Olha lá dele Tá, aqui já foi tudo? Já foi tudo Então Agora de volta É até bom Região mais curta, assim Ah, cara Ansioso Hoje é dia 20 Hoje é dia... Ah, caraca Hoje é dia 2, mano A DLC lança em pouquíssimos dias, velho Ela vai lançar dia 6 Hoje é quinta-feira, teoricamente Eu estou gravando esse vídeo de madrugada Caraca, galera Tá chegando, hein Faltam 4 dias só, mano 4 dias Quinta Sexta Sábado Domingo Vai ser na segunda-feira Dia 6 Segunda-feira Tá certo isso? Tá certo isso, produção? Algo de errado não está certo, hein Ah, ah Que isso? Vai ficar vivão, hein? Ah, não morre, não Meu, hein Ah, faltou pouquíssimo Eita, olha os lobão Nossa, estava sentindo falta desse lobão, velho Que da hora Ih, esse dragão aqui Vai ficar só ciscando aqui? Que doideira, velho Tá, deixa eu ver o que tem aqui Será que está aberto essa parte aqui? Podia estar aberto, hein, pessoal 400 pila de grátis Inclusive, dá pra ficar farmando dinheiro ali, né Pelo visto Antiveneno A cruz que eu gosto tanto Mas eu nunca consigo usar É impressionante Tá Então essa parte toda já foi Ô, caramba Peraí É, eu realmente não sei Não sei pilotar essa porca aí Desse 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 Morcego Eu não sei como é que dá o dash Eu não sei Ah, Paulo Como você é burro Eu sei, velho Eu sei Eu sei, mano Mas eu não sei Eu vou fazer o quê? Já tentei Eu já consegui outras vezes Depois eu não consegui mais Eu não entendi, não Não entendi Não faço questão de entender Tá Aí aqui eu entro pra baixo, né É Aqui eu entro pra baixo Olha lá, ó Lá vai a mula, né Lá vai a mula Usar o poder errado É brincadeira, né Brasil E pior que não tinha ninguém pra matar Pra piorar, né É, beleza, jogo Beleza Eu tô sentindo já a humilhação Ah, não Não acredito que eu voltei nesse lugar Ah, não, velho Eu não gosto desse lugar, mano Não gosto Sei lá quantas vezes eu já voltei aqui É que eu não tô explorando tudo, né Aí, aí Aí como é que faz Pra, pra, pra Pra não voltar, né Não tô explorando tudo Explora pela metade Aí dá nisso Peraí que tem uma entrada aqui em cima, hein Peraí Tem uma entrada? É, tem uma entrada, sim Mas eu não sei como que é essa, não Não é Como é que faz pra acessar esse cabaré? Pegou uma gana violenta ali É, era meio que isso que eu queria fazer A fumaça não fica na água, né Porque é fumaça Obviamente Mano, não Não, não Esse lugar tá uma brisa do caramba Tem claramente uma região ali Que eu não consegui Ah, tá Peraí Peraí Aê Ah, é um tubarão isso? Não Um bicho normal Killer fish É o peixe assassino Hora a hora, hein Eu acho que vai ter algum botão pra eu drenar a água Sei lá Alucard shield Deixa eu olhar esse shield aqui Se presta Presta, hein Bior que presta, hein Ah, mano Agora sim Começando a usar o set bonitamente Ué, não Não ativa Não faz nada Ah, dá pra ficar formando uma gana violenta aqui Milzão por vez Com certeza Deve ter alguma passagem secreta aqui É, deve ter uma passagem secreta Curar uma vida aqui Ei, que beleza, hein E tem um negócio ali que eu não descobri tudo Então vou dar uma passada rápida ali De resto, eu acho que Só falta explorar a parte Deixa eu ver Uma parte da meiota ali Tem que descobrir como é que abre ali Pra acessar o último boss, né E aí, já era Aí eu acho que é GG, né Aqui, ó E se eu virar o... Não, não, não Não era isso Calma Calma Antes que dê caca Aê É, nunca dá certo Olha lá, tá vendo? E ele não registra Ah, agora talvez... É E agora, será que vai? Não é possível Tem que ter uma parede secreta aqui Não é possível que eu perdi meu tempo É É possível, sim Ah, mano Então Acho que é isso então, senhores Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E a gente se encontra no próximo Tamo junto Até mais Tchau